Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia e hoje nossa dica aí é de um exercício para posterior de ombro, a parte de trás aí do ombro. O exercício vai pegar um pouco aí de trapézio, um pouco dos músculos das costas, mas a ênfase aí é para ombro posterior. Remada Y. Eu nunca tinha visto essa remada, eu vi através aí do atleta Júlio Gorila, bem famoso aí no canal da Max Titanium, eu achei muito interessante e aí resolvi testar. Então é uma dica aí para vocês fazer a parte posterior do ombro. Vocês podem usar tanto o elástico quanto a máquina, a gente vai mostrar das duas formas. O elástico é mais para iniciante, para você ver como é o movimento. Na máquina, na polia baixa ou na polia alta mesmo, não dá para fazer, mas aí precisa de um pouco mais de coordenação, um pouco mais de força. O elástico, para você tensionar menos, fica mais perto da parede, né? Tenta amarrar aí num ponto alto aí da sua casa ou do seu apartamento e fica mais perto da parede, vai dar menos tensão. Quanto mais afastado da parede, mais tensão vai dar. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e bora treinar! Tchau!